Expedição Morro do Macaco agora, hein? Tem esse morro ali em cima. Só pra avisar, nós vamos chegar lá. Tem que chegar lá e voltar, cara, viu? Bora. Vamos que vamos. A trilha é inteira de escada, velho. Você viu o senhor como é que se faz as coisas? A trilha é inteira de escada. E aí, Franca, vai ficar musculoso das pernas agora, hein? Só fica em escada. Vai baixar a insulina aí. Tem bala aqui, já fica daqui. Faz um ano que vai ser muito pior. Sério? Vai lá, ponta lá. Vai lá. Ah, o macaco. Ei, 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 ei. Bora. Ah, nós cortamos rota com a frente. Frankão, você vê que vai cair, Frankão. Você solta o drone e cai. Não, não deixou o drone cair, ó. Vamos que vamos. Mariscal, né, amigo? Toma água, hein, alguém? Peraí, se eu subir aí. Vai subir ou não vai, Frank? Dá pra passar a câmera aqui. Toma. Aí você filma morrendo, cara. Aí vende o VIP. É, se você morrer o que eu queria... Eu queria ter documentado vocês. Se tem algo que eu queria documentado é a morte vocês dois. Ah, como é que sobe aqui, velho? Ah, ia ter elezionado, né? Daí? Olha aí, ó. Eu não vou ali onde o Henrique tá, porque senão... Ah, eu vou tomar no mapa. Isso aí, não. Porque a comentonagem é muita, né? Franko, fala essa palavra pra sua mãe caso aconteça alguma coisa. Mãe, tô viva ainda. Ainda. A hora negra tá junto. Vamos casar. Sentar na pedra aqui. Eu não conheço. Aí dá um... Dá um oê. Não, não. Pode ser, pode ser só as últimas palavras, cara. É, é verdade, aí. Sabe o que é essa possibilidade, hein? Rinaldo, você sobreviviu na entrada da MW. Então, tá no núcleo já. Pera que tá na blada, né, velho? Pera. Aqui fica a dublada direta ou não? Sim, ultimamente tá identificado, cara. Tá difícil um dia de sol, hein? Aí, ó. Ah, então o goleiro é assim? Lá na praia, assim, pra vocês estão... Não, isso é futsal. Não, isso é... Eeeeh! Vou chamar os imagens de sensei.